Hoje você vai aprender a fazer a melhor sobremesa de abacaxi do mundo. Vamos começar colocando um abacaxi cortado em cubos na panela. Agora vou adicionar 3 xícaras de água e cobrir esse abacaxi. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa que eu particularmente amo muito. E vou colocar também uma xícara de açúcar. Você vai mexer para misturar todo esse açúcar muito bem. Vou ligar o fogo, tampar a panela e deixar o abacaxi cozinhando por uns 20 minutos. Quando o abacaxi estiver bem cozido, vou apagar o fogo e vou adicionar 25 gramas de gelatina de abacaxi e mexer muito bem para dissolver toda a gelatina. Essa sobremesa fica maravilhosa e é muito rápida de fazer. Ela fica perfeita para uma sobremesa de domingo à tarde e todo mundo ama. Agora vou adicionar 200 gramas de creme de leite. E adicionar 400 gramas de leite condensado e mexer novamente até agregar todo o leite condensado na nossa mistura. Essa receita é muito prática e fica simplesmente maravilhosa. Todo mundo vai amar essa receita. O creme fica com um aspecto lindo no final. Vou misturando bem para agregar todos os ingredientes. E já deixa aqui nos comentários em qual cidade o nosso vídeo está chegando. Estou vendo que minhas receitas têm chegado bem longe. Agora vou passar toda essa misturinha para a minha assadeira. Feito isso, agora é só levar à geladeira por duas horas. E passando esse tempo, a sobremesa de hoje já vai estar pronta para ser servida. Super rápida, super fácil e muito deliciosa. Essa receita é de encantar a todos. Vou tirar um pedaço para você ver como fica maravilhosa. Ela fica bem firme e com um sabor incrível. Eu recomendo muito que você faça na sua casa, para depois daquele almoço de domingo ficar simplesmente maravilhoso. Se você gosta de receitas rápidas e fáceis como essa, deixe aqui nos comentários a frase Eu amo receitas fáceis. Assim, eu vou saber se posso trazer mais receitas incríveis e fáceis como essa aqui na página. Todo mundo aqui de casa me pede essa receita de tão deliciosa que ela fica. Eu recomendo muito que você faça na sua casa. Depois volte aqui nos comentários para me contar o que vocês acharam dessa receita. Se você gostou, deixe o seu like e envie esse vídeo para todos os seus amigos. Ou compartilhe ele nas suas redes sociais. Se você fizer, tira uma foto e me marca também. Vou ficar muito feliz em saber que vocês têm acompanhado minhas receitas. Sua interação é muito importante e me ajuda a trazer mais vídeos maravilhosos como esse. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.